O Giro do Black hoje é mais do que especial, tem estreia na TV, sabe quem é? Suyane, olha quem tá chegando aqui, é lá Japinha, Japinha, tudo bem? Tudo bom? Você tá no Giro do Black. É, que bom pela primeira vez. Oh, que gostoso, olha, você sabe que estreia Suyane, o que você espera? Nossa, eu tenho certeza que com todo o carisma que a Suyane tem, esse programa tem tudo pra ser bom demais, né? Ela é uma menina fantástica, do coração enorme, merece tudo de bom. Tá certo, então vamos entrando, tá aí ela, a nossa Japinha vai entrando, vamos pegar a carona aqui, vamos entrar também, vamos pegar a carona aqui. Opa, diga meu irmão. Ah, é o Giro do Black. Ah, eu pensei que ia barrar o Giro do Black, pelo amor de Deus, olha aí, na entrada já, aqui, uma foto da Suyane Pessoa. Olha o nome do programa, bom demais, como disse a Japinha, tem tudo pra ser bom demais. E olha só quem o Giro encontra, a própria Suyane. Suyane, eu estou feliz, estou radiante. E você, o que você espera desse programa? Olha o nome, onde mais? Pois é, eu espero que... Ai meu Deus, nem sei, eu tô tão nervosa também. Mas eu espero que ele... Dá um frio na barriga ainda. Eu espero, eu sei que ele dá. Dá toda estreia, né, é uma estreia, não deixa de ser, né. E esse é um projeto novo, um projeto que eu estou já fazendo, a gente já tá trabalhando o programa, tô fazendo com muito carinho. Nesse projeto, a gente, eu consegui reunir todas as coisas que eu gosto. Então, a junção de tudo isso, com certeza, vai ser bom demais. Olha só, mas eu vou pedir. Você não é miss, não é rainha, mas hoje você é sim. Vai até ali, dá um descuadinho, vai. Olha a Suyane na passarela, olha ela aí. Suyane, vem Suyane. Suyane estreia, bom demais. E olha quem chega, exatamente o sangue chegando. Tiago Black, o que é que você espera da estreia do programa da Suyane? Estamos esperando com grande expectativa, desejo toda boa sorte do mundo a ela, que tenha um bom programa, boa estreia, tudo de bom. Amandinha, você conhece de perto Suyane. A expectativa? A expectativa é muito boa, né? A gente espera que a TV Antena 10 entre com mais um programa bom na casa, mais um programa de sucesso. A Suyane, com certeza, só vem a somar na casa. Esse é um bom caráter, se for bom comigo, é Marconi, é da minha turma. Marconi, estreia Suyane. O que você espera? Bom demais, né? Eu espero que ela tenha sucesso. Ela já é uma pessoa que já está há muito tempo na televisão. E ela é jovem, bonita, inteligente e tem tudo para dar certo. Então, o programa só pode ser bom demais. Irmão, está na festa da irmã. A maninha estreia. O que você espera da estreia da maninha? Bom, eu espero muito sucesso. E tudo de bom, porque ela é bom demais. Esporte, audiência. Estou ao lado de Sidney. Sidney, estreia Suyane. O que você espera? Olha, claro, sucesso mais do que nunca, até mesmo pela capacidade, pela competência que ela tem no vídeo e na televisão. É sucesso garantido. Não esqueça, esporte, audiência. E ele está no giro do black. Sabe quem é esse? É o pai dela, da Suyane. É legado, peso pesado. Mas aqui é o pai da Suyane. O que é que o senhor espera da sua filha em mais uma batalha? Rapaz, como sempre, eu digo o seguinte, muito sucesso. Realmente é o que ela faz. Ela faz por paixão. Faz o que gosta. E como eu digo sempre para ela, quem faz o que gosta e faz com amor, o sucesso é conseguindo o trabalho. Esse é Zé Gonçalves, pai da Suyane, no giro do black. Diretor comercial, diretor da emissora do giro do black. Olha ele aqui. Mais uma estreia na nossa televisão. E o que é que o senhor espera? É uma estreia muito importante para nós da TV Antena 10. A Suyane, que já está conosco há quase um ano, vem apresentando nossos programas especiais, vem mostrando seu talento. O talento que já é reconhecido de muito tempo, vai estrear agora o nosso programa Bom Demais. Um programa que é a cara da Suyane, que é a cara da sociedade piauiense, que é a cara das baladas, da gastronomia, da cultura. Então não tenho dúvida que nós teremos um programa que vai atender aos anseios do nosso telespectador e atender às necessidades dos nossos parceiros. Diretor de iniciativa, Ricardo Portela. Mais um programa, mais uma estreia. A Suyane! Pois é, em primeiro lugar, e parabenizar, está estreando agora nessa segunda-feira o Balanço Geral 1ª edição. Tenho certeza que vai ser muito bem conduzido e o pessoal aí de casa vai gostar muito. E parabéns também a Suyane, que chegou agora na casa e está fazendo, vamos retornar o Bom Demais, muito bem acolhado também pela Suyane. Nosso diretor, Ricardo Portela, no Giro do Black! E esse foi mais um Giro do Black! Beijo, até a próxima! Fui! E esse foi mais um Giro do Black!